Há muito que tenho sede Sede que me faz gritar As molas da gota d'água Que ninguém tem para me dar Há em mim sedes de agosto D'água que não correu Das flores que secam nos vales Sede que a sede me deu Tenho a sede das searas E das crianças sem mãe Tenho sede, tanta sede D'água que nunca vai Eu tenho a sede das fontes Que correm para ninguém Tenho sede de outras sedes Da sede que a sede tem Eu tenho a sede das fontes Que correm para ninguém Eu tenho a sede das fontes Que correm para ninguém Eu tenho a sede Eu tenho a sede